Você escapou de boa, rapaz. Foi. Você não tinha nada que se enfiar lá na casa do juzino. Se você estivesse comigo... Eu dei minha vida a eles, padrinho. Foram eles que me acudiram. Você salvou a vida do neco, homem. E ele salvou a minha. A gente veio aqui visitar o C. E ver se vocês não estão precisando de alguma coisa. A graça de Deus, nós não estamos precisando de nada. E o Tobias está se recuperando bem. É. O Tobias é um homem forte, comandante. É. Sempre foi. A graça. Olha aqui, Tobias. Você está magoado à toa comigo, sabe? E você está sendo injusto também. Eu fiz o que pute para a Zucca não lhe largar. Mais do que eu falei, senhor? Mais do que eu aconselhei? Essa menina não presta. A gente nunca prestou. É por causa dela que meu filho está assim. Oh, mãe. Me desculpe, me desculpe, me desculpe. Mas é o que eu penso. Meu Deus do céu. Você está punindo a gente por uma coisa que a gente fez o que pôde, Tobias. E você sabe que o que eu sei para a gente é como se fosse um fio. Olha aqui, Tobias. Você pensa bem na tua vida. Você pensa, pensa bem para não jogar lá fora. Olha aqui, homem. Se você quiser voltar lá para a fazenda, eu estou de braço aberto lá para lhe receber. Ouça. Que Deus lhe proteja, filho. Deus lhe proteja. A Piquitita ficou contente de saber que você está de volta. Por pouco tempo, meu pai. Eu sei. Não sei. Ela vai lhe fazer uma visita hoje à noite. Diga a ela que eu não preciso se incomodar. Ora, que isso, meu filho? A Piquitita vai ser a sua futura madrasta. Que diabos o doutor Edmundo demora tanto com esse exame? Calma, meu filho, calma. Essas coisas são assim mesmo. Acalme-se, meu filho. Acalme-se, meu filho. Acalme-se o senhor também, meu pai. Vai lá no Quintar, filho. Pega umas cambuqueiras para o almoço. O que foi, mãe? Onde é que você anda com a cabeça? Meu Deus do céu, nem precisa dizer. Ai, diacho de vida. O que é que ela tinha que se apaixonar por um moço sem saúde? Ai, meu Deus. E então, como é que ela está? Calma, calma. Ok, vamos sentar. Eu falo de uma vez, doutor. As notícias não são muito boas, Luiz. Eu sabia, eu sabia. A sua lesão não diminuiu em nada. Eu tenho certeza que você não levou muito a sério os meus conselhos. Claro que eu levei, doutor. Eu me alimentei, levei uma vida regrada. Descansei o máximo que eu pude. Tomou sol, sereno, chuva, para sair correndo atrás daquela caboclinha. Aquela caboclinha é minha noiva, meu pai. E eu vou me casar com ela. Calma, vocês dois, por favor. Não é isso que está em questão agora. Nós estamos aqui falando da saúde do seu filho, do Luiz. Luiz, por favor, me diga. Você tem tido febre com muita frequência? Bem, eu me resfriei algumas vezes, mas... Isso acontece, não é? É o que eu temia. Mas eu vou ter que lhe dizer que a sua ida para a Vila da Mata... Não melhorou em nada o seu problema. Nós temos que pensar em outra opção. Como outra opção, doutor? A Suíça, meu caro. A Suíça. Se você quer realmente ficar curado da sua doença... A Suíça é a única opção que você tem para se curar. E aí